Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou passar para vocês a técnica do floreio, depois nós vamos treinar um pouquinho, tá bom? É ok. Então, vamos começar com a nossa mão direita. O floreio, ele é um movimento que envolve duas meias-luas, tá? Então, nós vamos fazer uma meia-lua para baixo. Nota que o punho não sai do lugar, ele está sempre na mesma altura do cotovelo e do ombro, nesse caso aqui, tá? Mas é importante que o punho esteja se movendo, não os dedos, não o cotovelo. Mostrou a palma, meia-lua para cima. Mostrou as costas da mão, meia-lua para baixo. Mostrou a palma, meia-lua para cima. Com a esquerda, meia-lua para baixo. Mostrou a palma, meia-lua para cima. Mostrou as costas, meia-lua para baixo. Mostrou a palma, meia-lua para cima. Nós podemos fazer esse movimento com as duas mãos, geralmente na tese a gente faz o tempo todo as duas mãos juntas, tá? Então, lá na frente, meia-lua para baixo. Mostrou a palma, meia-lua para cima. Mostrou as costas da mão, meia-lua para baixo. Meia-lua para cima. Eu gosto de ensinar as minhas alunas, também é uma forma de a gente pensar esse movimento, como se a gente estivesse convidando e despedindo. É importante não fechar a mão. No caso do teste, a gente está sempre usando os esnujes. Se a gente fecha a mão, relaxa os dedos, vai bater os esnujes, isso não é muito legal, tá? Mantenha os dedos alongados e firmes o tempo todo. Cuidado com os dedinhos que ficam tensos demais também, tá? Mãozinha. Ok. Então, a gente pode pensar nesse movimento, cotovelos. Convida. Despede. Convida. Despede. Observa o cotovelo, ele não vai sair do lugar. Despede. Convida. Despede. Convida. Sugestão para vocês, trabalhar o movimento em conjunto com os braços. Tá? Sempre em movimento. Lembrando da nossa postura, ombros para baixo e para trás, quadril neutro, né? A lombar alongada e o abdômen contraído. Tá bom? Isso. Até a próxima. Tchau.